O final do século IX e o século X foram tempos particularmente turbulentos para a Igreja Católica. Durante esse período, a Santa Sé veria quase 30 papas a ocuparem a cadeira de São Pedro, e nada menos do que 7 deles foram assassinados durante o exercício do cargo. Intrigas políticas envolvendo os grandes poderes da Europa e o controle sobre todas as nações cristãs eram geralmente os principais motivos para apressar o encontro do sumo pontífice com Deus, mas não eram os únicos. Os métodos utilizados variavam bastante, sendo alguns bem horríveis. Acompanhe o nosso vídeo e descubra o destino de cada um desses papas. João VIII foi o primeiro papa a ser assassinado neste período. Diferente de alguns presentes nessa lista, o papa João foi um homem devotado a Santa Sé. Ele passou grande parte de seu papado tentando tecer alianças para conter a ameaça islâmica ao sul da Itália. Sendo frustrado por uma cristandade desunida, o papa assumiu o problema com suas próprias mãos e fortaleceu as defesas de Roma. O pobre João acabou assassinado em 882 por um de seus próprios clérigos. O assassino tentou envenenar o papa, porém, impaciente com a demora no efeito do veneno, decidiu resolver as coisas mais rapidamente, esmagando o crânio papal com um martelo. A Santa Sé, no século IX, era infestada por instabilidade política. Tanto é verdade que Estevão VI resolveu levar um de seus antecessores a julgamento. O papa formoso! Porém, havia um detalhe. O réu estava morto fazia mais de nove meses. Estevão ordenou a exumação do corpo do antigo papa, mandou que ele fosse vestido com as insígnias e ornamentos do posto e o sentou no trono para julgamento, sob acusação de perjúrio e outros crimes. Esse episódio infame ficou conhecido como o sínodo do cadáver, ou o julgamento do cadáver, e aconteceu na Basílica de São João de Latrão, em janeiro de 897. O cadáver teve os três dedos que usava para dar bênçãos arrancados, foi arrastado pelas ruas de Roma e jogado no rio Tibre. Essa afronta virou opinião pública contra o papa e enfureceu os seguidores de Formoso, que resolveram se vingar. Estevão foi deposto e preso. Acabou estrangulado na prisão em agosto de 897. Leão V teve um papado relativamente curto. Ele foi deposto por Cristóvão, um cardeal ambicioso, que, por sua vez, também foi deposto por Sérgio III. Existem duas versões para a morte de Leão. Ou ele foi morto sob as ordens de Cristóvão, ou Sérgio III, após depor Cristóvão, mandou matar os dois na prisão. O usurpador Cristóvão foi assassinado por Sérgio. Porém, como hoje é considerado um antipapa, ele não entra nessa lista sangrenta. Dentro da igreja, o século X é conhecido por um período chamado de Séculum Obscurum. Esse período começou no pontificado de Sérgio III, um período do século X caracterizado pela imoralidade papal. João X foi o quarto papa nesse período. Ele reinou por 14 anos, tendo, inclusive, liderado um exército contra os muçulmanos. Outros tempos, hein? Porém, apesar das glórias, João encontrou seu fim ao se meter com Marósia, uma das mais poderosas nobres de Roma, e amante de um de seus predecessores, o papa Sérgio III. Marósia foi uma figura poderosa na Roma do século X. Além de amante de um papa, ela chegou a ter um filho e um neto assumindo a cadeira de São Pedro. Após João X assegurar sua independência e entrar em um pacto com o novo rede Itália, Marósia e outros nobres se revoltaram. Suas forças mataram o irmão do papa na frente do Palácio Laterano. E seis meses depois, eles depuseram e aprisionaram o próprio pontífice no castelo de San Ângelo, uma antiga fortaleza romana construída pelo imperador Adriano ao lado do rio Tibre. Guardem bem esse nome. Ele será mencionado mais algumas vezes. Os dois papas seguintes foram fantoches de Marósia. Após a morte de ambos, ela finalmente conseguiu sua glória suprema. Seu filho, o Conselho III, foi eleito papa em março de 931, assumindo o pontificado com o nome de João XI. Mas e João X? Que fim levou? Bem, longe dos olhos do povo, ele foi morto em 929, método sufocado por um travesseiro em seu cativeiro no castelo de San Ângelo. Em uma época marcada pela imoralidade papal, conseguir o reconhecimento como um dos piores papas de todos os tempos não é para qualquer um. Porém, João XII conseguiu esse feito. Sendo neto de Marósia e sobrinha do papa João XI, o jovem príncipe Octavianus de Espoleto se tornou papa bem jovem. Entretanto, João nunca demonstrou as virtudes da humildade e da castidade que eram exigidas para tal oposição. Muito pelo contrário, como papa, seu comportamento só piorou. Ele escandalizava a sociedade romana da época com seu vício pelo prazer e pela devassidão. Seus oponentes da época, inclusive, o acusaram de transformar o palácio papal em um bordel. O jovem papa morreu em 964, com menos de 30 anos, enquanto fornicava com uma mulher casada. Segundo algumas fontes, ele teria sido assassinado pelo marido traído. Um fim adequado para um dos papas mais indignos da história. O papa João XIII morreu em 972, e logo, múltiplos pretendentes ao trono de São Pedro surgiram. O vencedor foi Bento VI, e, com aprovação do imperador do sacro Império Romano, Otto I, ele foi eleito papa no ano seguinte, em janeiro de 973. Para o azar de Bento, Otto morreu logo em seguida, deixando o papa desamparado. Uma facção antigermânica de Roma logo aprisionou Bento dentro do castelo de San Ângelo, e instalou Bonifácio VII como papa. Sob as ordens de Bonifácio, um padre estrangulou Bento em junho de 974. Mas o que aconteceu com Bonifácio VII? Sob as ordens de Otto II, Bonifácio foi deposto, e um legítimo papa assumiu a Santa Sé. Bento VII. Em outubro de 974, Bonifácio fugiu para Constantinopla, levando muito ouro consigo. Mas esse não foi o fim da história para ele. Em 983, após dez anos de relativa estabilidade sob o papa Bento VII, o trono de São Pedro ficou vago novamente. O imperador Otto II se apressou para entronar no sucessor, e dessa forma, Pietro Canepanova, bispo de Pádua, assumiu o trono papal como João XIV. Otto foi até Roma para dirigir a sucessão do papa. Porém, em Roma, Otto contraiu malária, e aos 28 anos, morreu nos braços do novo papa em 7 de dezembro de 983. A situação do novo papa ficou complicada. Sem a proteção do seu poderoso aliado, ele estava em uma posição vulnerável. Aproveitando a situação, o antepapa Bonifácio VII voltou de seu exílio de nove anos em Constantinopla. Em abril de 984, João XIV foi preso, espancado e aprisionado no castelo de San Angelo. Após apodrecer por meses dentro da fortaleza, João XIV morreu em 20 de agosto de 984. A causa da morte varia entre fome, envenenamento ou assassinato puro e simples. Com a morte de João XIV, o antepapa Bonifácio era o único papa vivo. Assim, ele retomou seu papado, tendo sido causador direto da morte de dois papas. Ironia do destino ou não, ele mesmo veio a morrer sob circunstâncias suspeitas em 985. No momento de sua morte, Bonifácio era tão impopular que seu cadáver foi despido das vestes, arrastado pelas ruas de Roma e depositado em frente ao Palácio Papal, onde a multidão pisoteou seu corpo e apunhalou-o com lanças. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se gostaram, compartilhem o vídeo com seus amigos, curtam e se inscrevam no canal.